Pessoal, esse vídeo que eu quero trazer para vocês é a forma certa de podar a rosa do deserto. Porque a gente planta mudinha, tá vendo? Ela vai crescendo toda a vida e não solta galho, aí não fica bonita. Aí se quando poda, ela começa a soltar vários galhos. Aí vai ficar tipo esse daqui, pessoal, olha só. Essa aqui foi podada, olha quantos galhos a soltou, olha quantos galhos, tá vendo, pessoal? Aí eu vou ensinar a forma correta de podar sem danificar a planta e a planta crescer cheio de galho assim e ficar bonita desse jeito. Então vamos lá, passo a passo. Então, pessoal, vocês vão precisar simplesmente de quê? Uma cola, eu vou usar cola branca, mas pode ser qualquer cola, pode ser super bond, que as colas de cano. Então, eu vou usar cola branca. Eu recomendo mais a super bond, que ela seca mais rápido. Mas, eu não tenho aqui no momento. Vai essa cola, essa cola branca aqui mesmo. Vou ver que tem no lugar que vocês querem podar ela, pessoal. Tá vendo? Depois podaram certinho. Vocês enxugam um paninho, enxugam bem aqui, olha. E aqui vocês vão fazer um curativo, pessoal. Uma cola. Faz um curativo aqui com a cola. Por que, pessoal? Tem que fazer isso. Porque senão, pessoal, vai entrar fungo aqui e vai apodrecer a plantinha toda. Tá vendo? Aí você faz o curativo e deixa essa plantinha no lugar que não chove, que não bate água, até isso aqui secar, pessoal. Então, essa cola tem que ficar bem sequinha. Com essa mudinha aqui, pessoal. Essa folha, esse... Esse galinho que sobrou aqui, vai jogar fora? Não. Com isso aqui, vocês vão fazer outra mudinha. Eu vou explicar pra vocês também nesse vídeo aqui. Como é que faz outra mudinha com esse galinho aqui pra não desperdiçar ele. Então, vamos lá, então. Bom, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma garrafa pet. Eu vou cortar ela ao meio e vocês vão pegar areia, pessoal. Areia de construção. Mas só tem um detalhe, pessoal. Quando vocês pegam essa areia, vocês tem que lavar e escorrer ela. Então, você troca num pano escorrer. Porque ela não pode pegar e botar diretamente aqui. Porque pode ter urina de gato, de cachorro, fezes. E aí vai acontecer o quê? Aí a plantinha vai morrer. Vai e pega uma infecção, né? Ela vai morrer. Aí vocês lavar a areia bem lavadinha, pessoal. E aquele galinho que vocês cortou, vocês vão tirar a castorinha de tudo. Tudo não, né? Quase tudo. Vou tirar a minha folha. Vamos deixar aqui, pessoal. As duas últimas, tá vendo? E a pequenininha. Essas duas últimas aqui, vocês cortam lá no meio, assim, pessoal. E deixa só a folhinha pequenininha. Aí aqui, pessoal. Aqui eu já fiz o curativo. Já deixei secar já. Vocês passam a cola aqui também. No pezinho dela aqui, ó. Vocês passam a cola. Porque eu já passei e já até secou já. Mas vamos fazer o quê, pessoal? Vamos aterrar uns dois dedinhos. Os dois dedos, tá de bom tamanho. Nessa areia aqui. Essa areia tá úmida. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Não precisa de vocês ficar regando isso aqui todo dia. Enquanto vocês verem que a areia tá úmida. Vocês não precisam tirar a tampa daqui. Porque isso aqui vai ser tampado. Não precisa de furar aqui embaixo. Aqui não precisa de furar. Porque essa areia tem que ficar sempre úmida. Vai demorar na fase dos 40, 50 dias. Vai tá tudo enraizado, enraizado, pessoal. Vocês vão pegar isso aqui, ó. Essa tampa de cima. E vocês vão encaixar ela aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho. Vai se pressiona aqui até encaixar ela aqui. Aí isso aqui, pessoal. Vai ser tipo uma... Tipo uma mini estufa, tá vendo? E vocês vão ver. Se essa areia tá úmida ou não. Olhando. Por isso que eu aconselho a Goiboka a colocar uma... Usar uma garrafa dessa aqui, ó. Transparente. Nada daquelas verdes, aquelas escuras, não. Porque aí não fica legal pra gente ver. Transparente a gente vê claramente. Só tira isso aqui, pessoal. Se essa areia estiver seca. Vocês vão pegar isso aqui e vão colocar num lugar que seja sombra. Mas que seja claro. Não pode ser lugar escuro. E deixar lá, pessoal. E igual eu falei. Evitar de destampar pra regar. Só se for um card de necessidade, pessoal. Valeu, pessoal. É isso aí. Um forte abraço a todos. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Compartilha aí. E faz aí, pessoal. Vai dar certinho. Vocês vão adorar essa dica que eu tô dando. a noite. E a 60 dias. E a 60 dias. A 60 dias. E aí E a 60 dias. E aí E a 60 dias.